Música Ok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh de novo, de novo com a minha, Afgan Channel, que sempre informe sobre o pedido de Saga. Para esta vez, nós estamos em Desa Bagarwojo, onde está chegando, e nós queremos ir a casa de Nenek Lami, ela é a casa de dentro da hutan. Seu dia é um ano passado, não é um ano passado, não é um ano passado, não é um ano passado? é o som não quer que eu não vou te abaste é o chefe o tom é o homem de você amor, eu não vou te dão pra ti a partir de calma, eu não vou te abaste o como é? Eu também, eu não vou te abaste, eu no de Refuses. eu não sou de palmers, eu não vou te abrir me, eu não vou te bater. eu não quero te bater com. eu não quero pagar, eu não quero gastar, eu não vou te dar. porque não é para o teu nome na isaac semelhancadores e oi 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 porque eu coloquei NI não bateria ale se é o sonho comadre oi 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 mosepet-mosepet ah iya ini Brandon quant bisa dirinya ada kayu bakar kawan siapa yang obat ya teresper ini 중에 langsung belah-belah ini kayu American foi g a puro por assim minha зona color opa de não é só de usar o alimento de alimento, simples, mas porque já é tua, para o tempo também não pode usar o alimento, mas não pode usar o alimento como o alimento. Então, é muito kreativo mesmo, mas ainda não pode usar o alimento. muda-muda ada sayurannya apa ini bayam ada yang terong pakai bumbu-bumbu apalah Hai babu-bue sediman Pak nghe mumpuk ikim bahi pupuk kandang kan nghe mumpuk tanaman iki bah Niki saja ekok sampun siang sampai sore ke kudu Udan kulam bejeng-bejeng merikimale saat ini kalau tak nyunpah minggu jangan mumpun temputi-puti tenggriya mawon resi-resi bencina mawon yuh singresi-resi bencina mawon bayi wis sepoh enggak usah nanti kotak nyunpah minggu Hai wasiat kebah hai hai mungkin berhubung waktu juga udah sore banget ini kawan-kawan ya karena rumah kami cukup dipelosok banget jadi kami harus cabut dulu dari rumah balami dengan waktu kita harus kemari lagi karena apa ya pengen terhindar dari lalat karena rumahnya ini banyak lagi lalatnya jadi disuruh bawakan obat sama mungkin layak sama ngajak tukang service TV biar dia ada kalau malam pengen-pengen nonton TV enggak terus apa ya harus numpang tempat petangga juga jadi seperti inilah kondisi dulu malah ribut kawan wis lalatnya minta ampun Yolo hai oke mungkin sampai disini dulu video ini Hai bukannya enak kawan nih terjebak banget ya nah harus lewat mana nih ini kalau malam nggak ada lampu licin pula baik Hai setua dia harus keluar masuk lewat jalan ini Masya Allah sungguh perjuangan yang luar biasa enggak main-main Hai mungkin kawan-kawan kalau udah lewat jalan ini pas licin enggak yakin kalau enggak kebleset serius mungkin lepas sepatu atas sandal ya uh durian naik gunung kawan perjalanan kayak gini malam ini kalau mau keluar jadi terpaksa dia harus melewati jalan ini Hai eh bapak Hai iya Allah Oczywiście Hai hati-hati Hai ós Hai Obrigado.